Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai eu tô bom gente do céu, vim aqui de novo hoje reagir as asiáticas se maquiando Eu não sei se elas vão se maquiar ou vão tirar a maquiagem, mas vamos ver aqui daqui a pouco Porque eu vi que vocês gostaram da reação, eu também gostei da reação Eu fiquei perpétito de tanta coisa diferente que expõe na cara e esmuda vira uma pessoa pra outra Tem mulher que vira de Moon Hapa Thunder Cat Então eu vim reagir hoje de novo aqui porque eu vi que vocês gostaram Teve um vídeo também que eu reagir as asiáticas comendo as coisas diferentes, umas coisas estranhas Ai gente do céu, é que vocês não escutavam o barulho, chegavam a estralar os bichos Teve gente que parou o vídeo pro meio, teve gente que assistiu tampando metade do celular só pra ver eu E teve gente que assistiu, ai gente do céu, me subiu o repio que eu vinha do rego e ia pra nuca assim Mas eu gosto de reagir, então vocês fazem assim Caso aí na internet tem alguma coisa que vocês acham que eu poderia reagir Depois vocês batem o zóio e falam assim, nossa o fubá podia reagir aqui né E escreva aqui pra mim que eu vou dar olhadinha, se eu ver que é bom fubá Eu vou reagir por sempre, porque eu tô adorando reagir nesses vídeos Até esses do repio Mas fubá, antes de começar a reação aqui, eu quero pedir um negócio diferente que eu nunca pedi pra vocês A primeira vez que eu tô pedindo, se inscreva nesse canal Ai fubá, eu sei que eu já pedi, mas se inscreva, eu tô pedindo de novo, encarecidamente Não tenha coração peludo, se inscreva, é só apertar o vermelhinho Pega o celular da turma também, se inscreva, pega o celular de quem você vê na rua De gente que você não conhece, do seu chefe, da sua vizinha Ai faça alguma coisa fubá, vamos aumentar de gente aqui, vamos trazer mais gente Vocês vão fazer esse canal crescer, quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube entender que você gosta desse vídeo De trazer mais gente pra cá, aperte o sininho também, porque daí o YouTube avisa vocês quando tem vídeo Diz que avisa né, mas não tem avisado Mas vocês vem aqui todo dia que eu tô aqui Não me deixe sozinho aqui nesse YouTube de Deus aqui Venha me ver todo dia Quem já fez tudo isso e viu a propaganda chata do começo, pelo menos um minutinho Já deixou feliz, vamos ver as asiáticas se maquiando, fazendo as coisas agora então Vamos ver isso aqui do que que ela é capaz Olha lá, cavou, tá casando não, casou senhor Agora que ela tá arrancando a maquiagem pra lua de mel Mas o marido vai devolver essa mulher em 3 dias úteis, em 3 horas úteis Da hora que vê, vamos ver que jeito vai ficar, né Eu tô falando que vai ficar feio e não vai ficar Mas senhor do céu, a cara virou uma lua cheia Ai meu Deus, coitado desse marido Ele vai achar que essa mulher é outra que apareceu na cama dele E dá risadinha ainda, vocês viram? Vamos ver, é só aí louca de chique, olha só o olhar de chique, né Uma velha ficha de chique Vamos ver o jeito que ela vai ficar, o que que ela vai fazer Como é só tá se alisando aí, não faz nada as coisas? Nós quer ver, nós quer ver arrancar, olha lá Arrancou o zóio, arrancou a pestana Arrancou, não sei, eles vão arrancando, nem sei o que que arranca Vai limpando, vai engordando senhor Jesus Cristo, a mulher vai ficando escura conforme vai limpando também Nossa senhora, olha Não sobrou nada da mulher Vamos ver essa daqui, ó Tá até ventando nela Essas mulheres não podem ventar muito, que é perigoso até o cabelo sair, né A gente não sabe o que que é falso? Vamos ver Nossa senhora, arrancou a nariz, arrancou a cor, arrancou o cabelo Arrancou a areia, arrancou... Gente do céu Olha, até o zóio diminuiu Olha, ela tá arrancando só metade Para ver do que que ela é capaz Gente Olha lá Virou outra mulher Até a cara de desaporçada ela ficou Olha essa Esses coros, senhor do céu Eu tô louco pra saber que coro que é esse Tô colocando fita crepe na minha cara Aqui pra sair na rua Olha, ela vai limpar Olha o tamanho do zóio É que ela passa assim, ó Sai metade do zóio no papel Só sobra um zóio O que que essa mulher vai fazer agora, o que que vai aprontar Ó, colocou o arquinho pra trás que vai começar a arrancação das coisas Olha, ela arranca a cara inteira Meu Deus, isso aí não é cara de pau, é cara de pano Gente do céu Olha, ela puxou um coro de dedo zóio Até a bochecha dela caiu assim, ó Tá que nem a minha, senhor Virou outra mulher É clandestina fubá Essa dos dois croquinhos aqui, vamos ver Ai, olha lá, já arrancou Quando arranca o cor, só pode dizer que a bochecha é desse tamanho aqui, ó Limpou o zóio Quer ver que essa sobrancelha é falsa também? Olha, não sobrou nada Olha lá, senhor Só tem dois tiquinhos aqui Nossa senhora, o zóio apertou Que só dá pra ver a menina do olho agora Olha o tamanho dos dentes que fica Gente do céu Olha o nariz de bezerro que nem o meu fubá Essa casou também, vai ser outro desgosto pro marido O marido vai fugir pras colinas Igual ela no pica-pau Meu Deus Ela vai se limpando, vai virando outra pessoa Vamos ver essa de gatinho aqui, ó O que que ela vai fazer? Ela arrancou o couro Eu quero saber do que que esse couro, senhor Deve ser um couro de boi caríssimo Olha, arrancou o zóio Arrancou a sobrancelha Olha, sumiu tudo Fica um cara de quem trabalha na roça Cheio de mancha de pele Que nem a minha de ficar no sol Vai até desanimou a mulher Olha essa Olha, senhor Era até careca, falsa, elas faz Olha lá, puxou Tinha outro cabelo Arrancando o que que saiu na testa dela, senhor Nossa senhora Outra noiva Olha lá, puxou o couro Ai meu Deus do céu Arrancou qual é um método de tripa de dentro do nariz Por que será que Ai, dá um jeito ruim Por que será que tinha esse negócio do nariz Olha lá, já é outra Cafocou o nariz também Mas essa não arrancou a tripa Olha lá, arrancou pelo dentro do nariz Um negócio preto Gente do céu Alguém faça alguma coisa Chama o Ibama Olha, a mulher Engordou Só isso aconteceu Elas conseguem emagrecer na maquiagem Vamos ver essa O que que vai fazer Olha, deu até uma piscadinha Arrancou pestana Arrancou sobrancelha Arrancou zóio Arrancou batom Quer ver? Daqui a pouco ela puxa os dentes Tira a pereiraca na mão Passou um branquinho É, está passando pouca coisa Essa não vai mudar não Mas parece que já deu uma branqueada Ah não, ela está passando mais as coisas Essa vai devagar Ela não é gulosa Já ficou branca, fubá O segredo é o branquear da pele Olha lá, tomou um nariz Eu queria saber o que é esse negócio que eles tomam Gente do céu Deve ser Doril, né? Tomou Doril A feiura sumiu Eles colocam um negocinho Olha o zóio que vira Nem eu consegui fazer um zóio desse Acho que eu tinha que nascer asiático Para conseguir, né? Olha, virou outra pessoa Olha o que é esse sujeito do céu Tirou 17 quilos de papo daqui Pintou a cara Passou o branquinho Passou a massa corrida É que nem fazer um repouca na parede Gente do céu Tem aqui várias camadas Camada em cima da camada Olha o que eu acho Que a cara dessas ué Tem mais camada É mais grossa Que a parede aqui de casa Meu Deus Olha lá Roqueirinha ainda Vamos ver o que essa mulher vai fazer Os zóios dessa aí Já estão na jabuticaba, né? Ó, camada em cima da camada Pó em cima de pó Olha só A mulher dessas levou um tapa na nuca Gente do céu A maquiagem cai pra frente A cara fica pra trás Acho que dá pra arrancar com a unha De tanto que tem Gente, mas eu tô louco Pra aprender a fazer isso também Olha lá Filma o nariz com o dedo Essa vai no dedo Vai na raça Olha lá Igualzinho a Sailor Moon Olha Faz coraçãozinho da busada Só as mulheres dessas Arrumar briga na rua Elas começam brigando junto A hora que termina O outro lado da rua A hora que tá brigando É outras duas mulheres que tá brigando Olha lá Tirou o barro do nariz também O que será que é isso? Não fubá do céu Queria passar a minha cara inteira Fazer outra cara pra mim Nossa senhora Olha que tira peruquinha Não sobrou nada Olha Cara desacorçada Parece que ela lavou a roupa o dia inteiro Olha essa Tirou o couro Olha a cara dela Estica, gente do céu É uma borracha pura Se passar a cara dela no caderno Apaga o lá Gente do céu Parece aquelas mulheres de filme antigo Do que um guifu Olha Essa tirou Peruca Tirou cor Tirou pestana Limpou o zóio Limpou a sobrancelha Limpou a cara Quer dizer Não sobrou nada Olha a unha dela Gente do céu É própria de arrancar maquiagem Deve ter casado também O marido já correu pra tal baté A hora que ela arrancar a maquiagem Pôr a camisola Chega no quarto Cadê o marido? Não vai ter nem o vento dele não mais Olha Essa tá com barro no nariz também Meu Deus Essas mulheres Elas tem coragem de casar assim? Fubá do céu Como que elas fazem? Mesmo que elas usam Olha essa olheira Tá preta Que nem o da Gretchen Olha Ela tem coragem da risada ainda Olha Essa toda amiguinha Olha Rangontado no nariz Que não é Michael Jackson Parece que essa mulher Não tem nem os dentes Olha lá A franja também era falsa Jesus Cristo Quer dizer Já arrancou uma carreira de pior E que foi enganado aqui Vamos ver essa aí Olha Se limpando tudo Senhor Essas mulheres Não tem escrúpulos na vida Outra que casou Outra que enganou Um pobre De um coitado De um marido Conforme vai se mexendo Vai sair um pedaço A mulher parece um Playmobil É um quebra-cabeça Ai Senhor Olha essa Fubá do céu Arrancou couro Arrancou careca Arrancou tudo A mulher era uma tartaruga nija Meu Deus Essa arrancou a face inteira Fubá Olha lá Uma mulher dessa Pergunta pra ela Nossa adorei sua pele Ela falou gostou Tá aqui a minha pele Pro ser presente Vamos ver Olha Tá arrancando tudo Eu tô conversando com vocês Eu tô perdendo aqui Os negócios que tá acontecendo Eu fico muito espantado Eu pergunto Eu sonhar de noite Olha essa Meu Deus Arrancou um couro de tilápia Da cara Ai Senhor Jesus Você olha pra uma asiática dessa Já não sabe o que é verdade O que é falso ali Ela tá parecendo aquele lá Do Mortal Kombat Do Scorpion Que arrancava a cara assim Olha lá O que que sobrou Nada Só a cara Limpa, lua e crua Olha essa do ventinho Essa do ventinho A pior raça da asiática Que elas ficam no ventinho A hora que para o vento Começa o arrebento Coitado Esse pobre desse marido Olha lá Meu Deus do céu Olha essa Arranca a cara inteirinha Fubá do céu Ela pode pôr num quadro Assim pra usar no outro dia Senhor Jesus Cristo Que espécie de borracha Será que eles querem pôr na cara Que eu já quero passar também A boca fica desse tamanhinho Parece um bico de francesa Ai meu Deus Achei que escorrei meu nariz De desgosto De um negócio desse Na verdade eu queria saber fazer Tudo nós queria né Nós falamos a mar das asiáticas Mas nós queria saber fazer Fubá Nem que fosse pra nós Correr a noite Que nem uma ninfa Assim pra turma Pensar que nós era bonito Depois chegava em casa Arrancava tudo Tá na situação agora Que se eu correr de noite A turma pensa com a assombração Olha ela Fim no nariz Que fica um fio Olha lá Outra pessoa Olha essa Tá desgostosa da vida Fubá Vamos ver o que ela vai fazer Pra resolver É uma mulher batalhadora Só pelo semblante dela Pela pele Ó Foi passando Esse negócio branco A hora que ela fica branca Que vai ficando bonita Ó Fez sobrancelha Passou um negócio zóio Deu uma pintada por debaixo Pra ninguém perceber Deu uma maior puxada Que ela fica mais oriental Olha Deu uma aprechada aqui Pra ninguém perceber Do que ela é capaz Olha lá senhor Branqueou o meio Meu Deus É muito rápido Não consigo acompanhar O que sua mulher tá fazendo Uma carne de porco na boca Pra brilhar Olha lá Outra pessoa Já tá pronta pra ir no baile Olha essa senhor Olha Essa tá desgostosa da vida Vai beber o negócio Olha lá Não vai beber Essa passou no cabelo Primeiro ela mata os peões Né Deve tá perdida Não mentira Não seja do céu Essa tá feliz Será que vai ficar bonita? Tá que tá cantando Olha Passou o branquinho Começou a passar o branquinho Já pode saber Ai senhor Tô curioso dessa mulher Olha o zoião dela Fumar do céu Já passou um negócio Já passou um negócio na boca Agora vai começar a fazer a cara Gente Olha lá Nossa senhora Olha outra pessoa Olha essa Achou roupa na rua Vamos ver Esse coqueirinho em cima Na cabeça dela Já disse que ela vai ficar bonita Olha esse nariz De batatinha dela Que nem o meu Vamos ver se ela vai conseguir afinar Se ela conseguir Eu conseguir também Vai comer uma banana Pra dar uma reforçada No bucho Olha o olho Olha o nariz Olha lá Olha Senhor Olha o do coqueirinho Vira um pé de orquídea Olha Ai vou ver esse Eu quero parar Mas eu quero ver só mais esse Fumar Senão não termine esse vídeo hoje Se essa ficou bonita Eu vou dar até um grito Sobrancelha Ela sai certinho Na hora Ou esses zóio Que ela sai Que muda também O nariz fica fininho Que eu não conformo Passou uma carne de porco Pra dar um brilho na boca Olha lá Fumar do céu Outra mulher Ou é mais essa Mais outra Que é a última Pra não dizer Fumar Pra não dizer A gente vicia Nesses vídeos Né Quer ver Quando ela começa a pintar o zóio Ela virou outra pessoa Parece que foi na Eliana Começou Passou com o dedo Mesmo que ela não precisa de pincel Que ela se basta Passou um delineador Um gatinho Um negócio pra dar um brilho Um charme E agora eu já perdi até o fio da meada Do que ela tá fazendo Porque na hora que ela passar A carne de porco na boca Ela já passou Nem mostrou pra nós Olha lá Parece uma prima de longe Ai pera Que eu quero ver essa No cabelo curtir A última Essa eu prometo Que é a última Eu vou até desligar Depois que eu não quero ver as outras Olha Foi uma pelota no zóio Uma pelota aqui Foi um óculos né Vamos ver Ai Olha Meu Deus Que zóião Gente Parece aquelas mulher de filme Japonês né De chinês Lá que luta Que voa Que pula com tudo Nossa Olha senhor Que chique Parece que apareceu até dinheiro Na carteira dela Gente do céu Ai Vou parar de ver aqui Até fechar o computador Porque se eu ficar vendo Eu fico o dia inteiro Com vocês zóiando aqui Chega a gastar minha saliva Mas que delícia Ver essas mulheres se maquiadas Eu fico numa situação aqui Que eu fico mais perdido Que tentar fazer conta De dividir com dois números Na chave Gente como que pode mudar Desse jeito Fubá Espero que você tenha gostado Desse vídeo Espero que você tenha se divertido Espero que você tenha passado Um tempo dando risada Aqui comigo mesmo De verdade Aqui embaixo tem playlist Tá cheio de as coisas Tem mais reação aqui embaixo Dê uma olhada Se você pode gostar Acha alguma coisa Para eu reagir Que vocês queiram Que eu venho aqui E reajo Fubá Escreve aqui Para mim embaixo Tá bom Do lado Tem dois vídeos Aqui para vocês Assista um dos dois Muito obrigado Membro de coração Porque assistiu eu até aqui Principalmente para quem está inscrito Quem não está inscrito É desaforo E sorria sempre Fubá Porque eu adoro Quando vocês ficam falando Para mim Que vocês deram risada Que vocês ganharam o dia Que vocês estão dando risada Porque eu gosto De vocês tudo sorrindo Tá bom Tchau Até o próximo vídeo